Put your head on my... Mesmo que eu não seja um dos escolhidos Enquanto eu viver Eu não vou permitir isso Sua técnica foi surpreendente Ah, como eu gostaria de mostrar Meus amigos da América do Norte Cadê você, Ato 2? Apareça! Um, ele foi partido em dois Juntos nós somos os irmãos Nyaban Apostos Eu adoro o Algebra Meu nome é Elton Eu vou confessar que não me importaria Se batalhasse comigo Com licença Me fala uma coisa Por acaso vocês dois seriam saiadins? Chilo, eu tenho Mas é só pro trabalho O meu amigo Lobo aqui vai resolver com você Tchau! Faz ideia de quantas pessoas eu já matei até agora Ah, entendi Você achou que ia me fazer falar Enquanto tô dando duro aqui Na verdade não fui eu que ajudei vocês Ah, eu saí dos trilhos Por que não estavam lá para proteger seu príncipe? Eu tinha o uniforme de escoteiro e biscoito recheado Mas que prazer em conhecer você Você não precisa fazer o discurso todo Todas as vezes Desculpa, que é um óxito?